E aí galera, beleza aqui? Fala o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui mano, porque a barraca de presente atualizou Como vocês podem ver, os presentes estão custando 700 aí, cada um E mano, eu vou gastar 50 mil em presente aqui, é véi, vou gastar 50 mil Vai, é doideira gastar 50 mil né? Não mano, vai valer a pena Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Galera, temos aqui a barraca cool né, não vou falar esse nome direito né Tem o cult aqui, né, o cult, presente legal Aqui em cima mano, eles colocaram a sequenta santa aqui em cima A sequenta santa serve pra quê? Pra você dar o presente pra ela e ela vai te devolver E eu dei a falta de alguns presentes, de algumas barraquinhas aqui Eu acho que elas devem estar aqui embaixo, não sei Vou até verificar aqui, elas não tão Tá faltando duas barraquinhas aí mano, porque tem o presente aqui, o call né Deu o cult E tem a sequenta santa aqui em cima que você troca presente Tipo, você não precisa de pessoas pra trocar presente com ela Você não precisa de pessoas quando você tá com ela Mas já que eu só vi duas barracas dessa mano Eu vou pegar, vou gastar 10k aqui Tipo, 10k no presente cool aqui né Cool Eu não sei falar Ah mano, sem preconceito aí mano Ah meu Deus Vai, 10.515 presentes Porra, cara demais né Mas Agora mais 10 mil, mano Já 40k ali meu, foi embora Fudeu né Ah Meu Deus Aqui, o presente cult aqui né É, vou gastar aqui mais 10.500 neles né Vou gastar 9.100 mano Porque eu vou poupar pro VIP 9.800 Agora tem um dinheirinho ali pra comprar o VIP junto Pronto mano, foi mais aí 14 presentes Faltou um ali da outra vez Bora ver como fica os presentes aqui no inventário também né Porque muita gente aí é curiosa Né, bora ver aí como ficam os presentes Clicar aqui Bora ver Aqui ó mano, que vocês podem ver que fica assim Eu vou trocar alguns presentes nesse vídeo pra vocês terem noção também né Eu tava zanzando aí E eu vi que não tem nem, tipo Não tem mais nenhuma barraquinha aqui né Só tem essas duas mesmo O Call e o Cult ali em cima Eu não sei se vocês vão adicionar aí O Smart e o outro lá que tinha Que eu esqueci o nome Não sei se vai adicionar Mas vou gastar então aqui Vou pegar mais 14 presentes na barraquinha do Cult aqui né Do Cult Mais 14 presentes aí Quem quiser trocar presente comigo Meu nick aí É New Game Strong ó Esse tem meu nick ó Pra quem não sabe New Game Strong tá aí ó Meu nick aí Bora aqui pegar mais Bora pegar mais aqui mano Bora ficar falido Ah velho Eu vou perder tudo Esse dinheiro mano Esses 50 mil Mais 14 de Vai mano Pera aí Vamos pegar mais 14 Esses 14 mil mano Que eu tava aqui né Com esses 50 mil Foi os 50 mil Que eu tava juntando na Black Friday né E olha só mano Ah Eu vou gastar tudo mano Agora eu vou comprar mais Mais 10 Mais 14 do Cult né Que eu quero sobrar pro VIP ali também Não vou ser uma anta de gastar tudo 5 mil mano Fiquei pobre de novo Ah já era Já era 5 mil Ah meu Aqui também temos a Santa né A Santa mano Eu vou trocar uns presentes com ela mano 10 gralas pra trocar Vou trocar aqui uns presentes com ela Eu vou trocar um Cult aqui né Bora trocar Ah ela me deu aqui ó Do lado ó Pô bugou ainda mano Ah bugou Bugou Pronto Meu Deus mano Bugou Eu quero mano Eu quero trocar mais 10 Pera aí Bora aqui na Santa Vocês vão fazer o que mano Vocês vão apertar em S Aqui E vou escolher um presente Eu escolhi o Cult aí ó Dar presente Eu vou dar presente pra mim mesmo Um 10 grátis Entendeu Por favor Ah eu quero dar o presente mano Meu Deus mano Por favor entre na sua casa Coisa assim Bora na minha rosa aqui Ver se tá aqui dentro Pronto mano Apareceu um aqui Eu vou fazer o seguinte mano Todo mundo que quiser me dar presente Todo mundo Tipo meu perfil vai tá aberto Gastei 50 mil em presente mano 50 mil Quem é pessoa que gasta isso tudo Eu tô com 43 presente Cru Aqui E 28 presente Cult né Quem quiser trocar mano Tô com 70 presente Tô disponível aí no Grau né Então Bora dar sal pra todo mundo Que comentou no último vídeo né Então bora lá pro sal Salve pro Ariel Salve pro Broly Salve pro Biel Salve pro Gabriel Salve pro Dom Salve pro Ziguinho Salve pro Zinho Salve pra Ani Mong Salve pro Buggy T H Salve pro Grau Salve pro Vinícius Salve pro Zinho Salve pro Vera Salve pro Grau King Salve pro Frost Salve pro Cade Salve pro João Salve pro Ani Salve pro Dol Salve pro Narutim Salve pro Juan Salve pro Mundicrip Salve pro Antônio Salve pro Gilmar Salve pro HunterisBR Salve pro Dark Salve pro Vitor Salve pro Fernando Salve pro Danilo Salve pro Obito Unxirra Salve pro Yasmin Salve pro Ghost Salve pro Ani Salve pro Capitãozinho Salve pro I Salve pro Tayuzi Salve pro Marquizinho Salve pro Marquizinho Salve pro Minkasimi 2027 Salve pro Elvin E o Vinícius Salve pro Mundicrip Salve pro Snack Salve pro Anderson Salve pro David Salve pro Jonathan Salve pro BR Salve pro Minkasimish 2007 Salve pro Miniboy Salve pro Bugadinho Salve pro Mundicrip Salve pro Mundicrip Salve Porra Salve pro Miniboy Salve pro Bugadinho Salve pro Luke Gaming Salve pro Mundicrip Salve pro Marcos Salve pro Matias Salve pro Heitor Salve pro Jonathan Salve pra Breck Salve pro Bugadinho Salve pro Noob Salve pro Ru Salve pro Marlon Salve pro Victor Salve pro HGame Salve pro Juan Salve pro Daniel Salve pro Danilo Salve pro Zezinho E salve pro Sr. Kartinga Então, galera, esse daí foi o vídeo, espero que tenham gostado E se vocês quiserem trocar presente comigo, esse daí é o meu perfil Passem aí, mano, esse é o meu perfil oficial mesmo Passem aí, mano, tipo, cala a boca Se vocês quiserem trocar presente comigo, galera, passa aí no meu perfil Mano, esse é o meu perfil oficial, né Então, galera, esse daí foi o vídeo, espero que tenham gostado Valeu, falou e até a próxima